Eu pensava, vai, isso é plágio, é plágio, não, 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 não é possível que a gente tenha inventado dentro de um carro andando uma coisa tão bonita, assim. Mesmo que o Mundi nasceu de duas formas, uma da parte musical e outra da parte de letra, né, primeiro ela nasceu da música, o Pila entrou no carro, puxou o violão e disse, bah, olha só, tô compondo, tô fazendo uma música agora do caralho, ele pegou e tocou, e eu, ah, que é foder, isso não existe. Imaginei uma coisa, é, dá pra gente fazer uma coisa, é, na hora mesmo a gente falou e também o cara, bá, bá, bá. É, e na verdade essa foi a primeira melodia que surgiu, é o pá, bá, 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 a melodia, só que tudo isso na hora ali a gente jurava que era plágio de alguma coisa, e por um bom tempo eu segui pensando, a gente, pô, daí a gente não fez a letra na hora nem nada, e eu fiquei assim, bah, isso já existe. E aí eu saí caminhando pensando, né, em como seria a letra, e eu tava passando por uma separação na época, e tava sendo dolorida. Então a primeira ideia que me veio foi justamente fazer a letra pensando sobre separação, e falando sobre esse negócio da, dos dois lados da moeda da separação, os dois lados da dor, das esperanças, das coisas que acontecem. Um jeito diferente de dizer alô é inspirado, acho que é o irmão da Kátia, o Guilherme, não sei, não me lembro quem que era, que alguém me disse, não, era o Carlinhos, eu acho, o irmão da Kátia, que ele teve uma época que assim, não, eu desisti de falar alô, agora eu vou dizer quem ousa. Ele atendia quem ousa. Eu acho que é por isso que entrou essa frase em si, assim, algumas frases nascem de inspirações da vida dos outros. A letra inteira saiu numa caminhada, assim, algumas letras são doloridas pra sair, sofridas, demoram, tem um pedaço, depois outro, depois outro, essa veio inteira. Sempre rola essa coisa da pessoa ligar, não vou ligar, o orgulho, a falta de orgulho, sabe, essas coisas, é uma coisa normal pra uma imagem relacionada com um afim de amor que estava forte na minha cabeça. Mas também é muito mais baseada no lance de eu me dar conta que muita gente sentia aquela mesma coisa por ali ao redor. Muita gente não vê nela uma música de separação, é a música do nosso amor. Então eu digo, vai acabar o amor dele, assim... Eu digo, vai acabar o amor dele para você. A CIDADE NO BRASIL